Olá, você vai ver nesta edição. Tribunal de Justiça manda a Prefeitura de Campos apresentar lista de pessoal em 30 dias. Homens não param em blitz e são presos com carro roubado no centro. Palestras reúnem pacientes diabéticos para novas informações sobre a doença. Prefeitura de Campos emite notas sobre rombo de 109 milhões e atribui prejuízo aos governos de Arnaldo Viana, Carlos Alberto Campista e Alexandre Mokaiber. Quarta-feira, 26 de novembro, Terceira Via Notícias está no ar, na sua casa, no seu celular, onde você estiver. Boa noite. A Prefeitura de Campos tem 30 dias para apresentar a listagem dos agentes públicos, servidores, concursados ou não, terceirizados e aqueles a quem foram delegados quaisquer tipos de poder. Nesta terça-feira, a 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu a ação proposta pelo vereador Rafael Diniz, do PPS, que exigia a revelação de todos os nomes. De acordo com a decisão, a Prefeitura deve entregar a listagem nominal dos servidores que exercem vínculos de emprego, sejam eles concursados ou não, bem como os terceirizados, além da listagem dos servidores que ocupam cargo comissionado ou função de confiança. Em todos os casos, deve ser esclarecida a lotação, o veículo, o vínculo, a função exercida e a remuneração paga nos últimos três meses. A Prefeitura pode ser multada caso não apresente a listagem nesses termos. Homens não param em blitz e são presos com carro roubado no centro. A reportagem é de Roberta Barcelos. Dois homens, identificados apenas como Caio e Everton, foram presos com carro roubado após furarem uma blitz na manhã desta quarta-feira, na Rua Ipiranga, próximo ao edifício Salete, no centro de Campos. De acordo com a polícia militar, o carro não parou na blitz. Quando a placa do veículo foi verificada, foi constatado que o carro havia sido roubado. Os dois homens abandonaram o veículo e fugiram. Os policiais montaram um cerco e conseguiram capturar os suspeitos. O caso foi registrado na 134 Delegacia do Centro de Campos. O governo federal depositou na conta da Prefeitura de Campos R$ 680 mil referentes às despesas de manutenção, combustível e pagamento de motoristas dos quase 20 ônibus escolares que foram oferecidos para a cidade em 2013 e que estão sem receber salários há dois meses. Estes veículos continuarão parados até que a Prefeitura pague aos motoristas. A informação foi passada na manhã desta quarta-feira pelos próprios profissionais que trabalham no sistema de recibo de pagamento autônomo. Enquanto a Prefeitura deve a estes e a vários outros trabalhadores de áreas distintas, os alunos que já sofrem com a qualidade do aprendizado é quem são os mais prejudicados. Apesar de o governo federal estar em dia com as obrigações, a Prefeitura de Campos, segundo os motoristas, não está. Motociclista sai ferido em colisão com o carro na Avenida 28 de Março. A reportagem é de Letícia Nunes. Segundo testemunhas, a vítima identificada apenas como Joel trafegava pela rua Visconde do Itaboraí quando teria avançado o sinal e colidido lateralmente com um Peugeot 207 de cor prata que seguia pela Avenida 28 de Março. No carro estavam Andréia Gomes e duas crianças que não se machucaram. No momento do acidente, o motociclista carregava materiais químicos utilizados em piscinas. Ele foi levado para o Hospital Ferreira Machado. O trânsito ficou lento no local e a Guarda Municipal controlou o fluxo de veículos. Previsão do Climatempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Uastras e região é de céu claro sujeito a chuvas no fim do dia. A temperatura variando entre 23 e 33 graus. A máxima de hoje em Campos foi de 32 graus e a umidade ficou em 49%. Em Macaé, a temperatura chegou a 35 graus, bastante quente na capital do petróleo e 47% de umidade no ar. Já em Rio das Uastras, os termômetros chegaram a 32 graus com 49% de umidade no ar. E você vai ver depois do intervalo. São João da Barra promove o primeiro festival do abacaxi. Prefeitura de Campos emite notas sobre o rombo de 109 milhões. O Terceira Via Notícias volta em instantes. Não saia daí. Estamos de volta. São João da Barra irá promover o primeiro festival do abacaxi entre os dias 28 e 30 de novembro. O evento acontece na comunidade de Sabonete, no 5º distrito, e busca fomentar a cultura da fruta no município, segundo o maior produtor de abacaxi do estado do Rio de Janeiro. Fazem parte da programação shows regionais, festival gastronômico, concursos com premiação, ciclo de palestras, visitação, avaliação das lavouras e novidades em relação ao cultivo do abacaxi, com demonstração da atualização das máquinas. Estima-se que, em todo o município, 550 produtores rurais tirem o sustento de suas famílias do cultivo do abacaxi, um número relevante para um município com pouco mais de 34 mil habitantes. O evento é uma realização da Prefeitura de São João da Barra, juntamente com os produtores rurais do município e o Colégio Estadual João Coelho da Silva. Outros parceiros são o SEBRAE, a Caixa Econômica Federal, a Secretaria de Estado de Agricultura, EMATER e o programa FRUTIFICAR. Palestras reúnem pacientes diabéticos para novas informações sobre a doença. A reportagem é de Roberta Barcelos. Cerca de 80 pessoas lotaram o auditório do Hospital Doutor Beda na manhã desta quarta-feira. Ocupando as cadeiras estavam pacientes diabéticos e pré-diabéticos que fazem tratamento com médicos e profissionais do plano de saúde ASIS. Esse é um projeto muito interessante, já tem vários anos que o ASIS desenvolve aqui para os pacientes beneficiários do nosso plano, e o nome do programa é ASIS Care, e envolve um grupo de pacientes diabéticos, obesos e hipertensos, com acompanhamento multidisciplinar. Logo que chegou, Luciana pôde medir a glicose. Há mais de 10 anos, ela faz tratamento para cuidar da diabetes que adquiriu na gravidez da primeira filha. Eu sei que eu me cuido, eu tenho cardiologista, eu tenho nefrologista, todos aqui do Hospital Doutor Beda, todos eles. Eu tenho todos eles, não tenho que reclamar. De acordo com os médicos envolvidos no projeto, a informação é uma aliada importante na evolução de um tratamento de sucesso. O paciente bem informado consegue entender melhor o que acontece com o próprio corpo. O paciente desse grupo é um paciente que sabe o que é glicemia, que sabe o que é hemoglobina glicada, que pergunta, doutor, como que estão esses valores? Ele tem, inclusive, a gente até às vezes brinca com isso, é um paciente que ele abre o exame para olhar, porque ele já sabe mais ou menos quanto que tem que estar, então ele quer saber se ele teve um resultado. Ele sabe quando ele sai um pouquinho da dieta, ou ele para exercício físico, que aquele exame vai ficar alterado. Então a gente, de fato, observa na prática que essa informação que a gente está dando para ele de forma continuada tem uma repercussão positiva no consultório. Recém-chegada de um importante congresso, a endocrinologista trouxe na bagagem informações atualizadas e importantes para auxiliar no tratamento dos pacientes. A gente quis abordar o que foi dito lá no Congresso Regional de Diabetes, no Rio de Janeiro, enfatizando alguns pontos. Primeiro, o paciente que ainda não tem diabetes, esse paciente, ele tem nas suas mãos a chance de não evoluir para o diabetes. Também trouxe para o grupo uma experiência do professor Henrique Cabaleiro de Harvard, que faz um trabalho com uma equipe multidisciplinar acompanhando pacientes diabéticos, para eles verem que lá é parecido em algumas coisas com a nossa realidade. Ao final da palestra, uma cesta com produtos alimentícios apropriados para a dieta foi sorteada. Dona Maria da Conceição teve sorte. Foi a contemplada. Gostei de tudo, dos alimentos, que eu vim em jejum, fiz o exame da glicemia e depois fomos fazer o café da manhã. Gostei muito, muita fruta, muito suco, foi muito farto. Prefeitura de Campos emite notas sobre rombo de R$ 109 milhões e atribui prejuízo aos governos de Arnaldo Viana, Carlos Alberto Campista e Alexandre Mocaybe. Confira na reportagem. No documento publicado no site oficial do governo municipal, a prefeitura informou que do saldo total de R$ 109 milhões, R$ 100 milhões, referem-se a pendências de conciliações bancárias de gestões anteriores às da prefeita Rosinha. A nota ainda esclarece que o Tribunal de Contas do Estado confirmou dados referentes à inconsistência de conciliação bancária anterior ao ano 2009 e, por isso, determinou que os ex-prefeitos Carlos Alberto Campista, Arnaldo Viana e Alexandre Mocaybe recolhessem os respectivos valores aos cofres públicos com recursos próprios. Na manhã de ontem, o vereador Marcão foi até a sede da Polícia Federal para protocolar uma denúncia de que a prefeitura teria dado um rombo nos cofres públicos. Segundo ele, a prefeita Rosinha baixou um decreto no ano de 2013 para que fosse feita uma auditoria nas contas públicas. De um relatório de auditoria que eu recebi em meu gabinete, onde consta a possibilidade de ter havido um desvio de mais de 109 milhões de reais nos cofres públicos do município de Cão. Que uma das empresas distribuidora de títulos e valores mobiliários, a qual foram adquiridos títulos públicos federais, participou diretamente do esquema do Mensalão, conforme consta do relatório que eu tenho em meu poder. Segundo consta no relatório, o prejuízo de 109 milhões de reais nos cofres públicos aconteceu durante o primeiro mandato da prefeita Rosinha, no período entre 2009 a 2012. A nota publicada pela prefeitura também afirma que tem o objetivo de combater as especulações de natureza política que buscam confundir a opinião pública. Mas o vereador questiona. E essa auditoria interna, que foi nomeada pela própria prefeita, é que chegou a esta conclusão deste desvio de recursos públicos do município de Campos. E eu não sei por que motivo, até agora, a população de Campos não havia tido ciência desse possível rombo nos cofres públicos municipais, como é determinado pelo próprio relatório. O relatório está datado de 15 de julho de 2013, ou seja, já tem mais de um ano e meio que a prefeitura, que a prefeita conhece deste relatório e até agora não tomou nenhuma atitude, não ao mesmo que eu saiba. O caso seria levado para a Câmara de Vereadores, mas devido à falta de quórum nesta terça-feira e ao falecimento de um familiar do chefe de gabinete da presidência nesta quarta, o assunto ainda não pôde ser discutido. Eu já encaminhei este relatório ao conhecimento da Polícia Federal para que apure a possibilidade de crime, da mesma forma que vou encaminhar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Tribunal de Contas da União e à CGU, a Controladoria Geral da União, também encaminharei para que sejam apuradas essas possíveis irregularidades com a aquisição de títulos públicos federais, sem licitação, que pode haver causado um rombo milionário nos cofres da Prefeitura de Campos. Bom, agora mudando um pouco de assunto, passando para o esporte. Em partida muito difícil, o Macaé Basquete conseguiu a sua primeira vitória no NBB nesta terça-feira contra o Palmeiras. Atuando no Joquinha, a equipe da Capital do Petróleo fez um ótimo primeiro tempo, sofreu um pouco no fim com a reação do rival, mas assegurou o resultado positivo, 77 a 72. Os cestinhas da partida foram do Macaé, o pivô Atilho, que teve o seu nome gritado no fim do jogo, e o ala armador Ianyong. Marcaram 19 pontos e foram importantes para construir a boa vitória. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via e assista a nossa programação também pela internet. Você pode continuar nos assistindo na cidade de Macaé, nos canais 17 e 425 da Blue Via Cabo. E ainda em Rio das Ostras, no canal 425, também da Blue Via Cabo. Nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá, uma excelente noite para você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.